E aí, a gente vai fazer o mapa vizinho aí, eu vou pegar essas pastas? Já tá gravando, já? Já, guri, faz uma... Rapaz, é pasta, hein? Eu não tenho, eu tô precisando de munição, não tem munição nesse lugar do inferno que você apagou todas as luzes aqui. Não, a gente tá até com efeito sonoro de moto aí, mas a gente vai nessa. A gente vai nessa. É isso aí mesmo, véi. Tá, manda a missão aí. Não tem como marcar pra todo mundo, não, né? Eu vou marcar aqui, peraí, peraí, aqui eu marco um outro e... É, eu marquei ele. O Dracolades, marca o B aí. Aperta Enter pra você vir. Não, não dá, não vai. Só é marcação de mapa, pasta é só marcação de mapa. Você marcou o líder sicário agora aqui. Precisamos de um... Peraí, rapaz, isso aqui não vai dar pra pôr no vídeo, não. A gente tá enrolando pra caralho isso aqui. O que que marcou aqui agora? Pasta. Mas a pasta tá no meio de uma missão, cara. Então marca a missão mesmo. Então, ué, a pasta é a missão. Ah, sim, sim, tem outra missão lá. É a missão verde. A da Enter aí, ó. Bora? Líder sicário. Eu que vou dirigir? É. Felizmente, né? É. Tá todo mundo no carro, já? Tá todo mundo no carro, já? Um helicóptero. Ah, ó, cara. Enquanto isso, a gente vai... Você vai atrás do helicóptero pra nós, Dracol? É, mais ou menos, né? Porque o helicóptero tá no meio de um lugar complicado de se pegar no helicóptero. Enquanto isso, a gente vai dirigindo aqui na escuridão do... Cão. Pô, tá vindo um comboio ali, peraí. É, então. Tava vendo isso. Tá vindo um comboio. Tá vindo um comboio. Para, para, vamos colocar a mina. Vamos colocar a mina. Pra trás. Tá vindo a polícia também, viado. Tô com o entradouro aqui, ó. Vai, vai. Não, não, deixa eu descer e vou colocar a mina. Ele parou, ele parou. Então põe. Parou. Ih, vem, ele virou, ele virou. Não, mas tem que... Esquece o helicóptero. Tem que ver o... Só pra avisar, galera, eu estou meio gripado pra variar, então se tiver umas tosse aí, fazer o quê, né? Eles se viram, mas o carro não mudou de rota. Ele foi lá onde não. Foi lá onde estava. Foi lá onde estava. Eles estão caçando a gente. Por quê? Caçando o rodo, né? Tá caçando eu, tô sendo caçado faz hora, mano. Bom, se eles vieram pra cá... O combustível parou, cara, o combustível parou. Ele deve ter mudado de rota. Vambora, vambora, vambora. Ó lá. Não, não, não. Vamos na outra aqui mesmo. Vambora. Vamos nessa, vamos nessa. Eu fui embora até eu não conseguir pegar o de copo não. Meu Deus. Se viu o abatido... Venom, entra na nossa aí, Venom. Eu já entrei. Não, saiu. Você mudou. Aí, agora sim. Patrulha da unidade perdida. Ô, passamos por uma arma aqui, ó. Tem uma arma aqui. É, mas tem uma galera também aí, né? Ah, verdade. Eu não vi. Eu achei que estava de boa. Nem olhei no mapa. Mano, ali em cima, inclusive, tem um cara de sniper com roupa de camuflagem. Ué? Você é louco. Nunca tinha visto isso. Quem que matou... Você, Dracola, matou esse vil aí? Não. Alguém andou o mato no... Ah, foi minhas minas, eu acho, não é mesmo? Ó o Dracola de motoca. Quebrou o farol do meu carro. Opa, tudo certo, hein? Quebraram o farol do meu carro. Ah, eu... Entropelou o cara. Eu não vi nada. Tá viva. Ei, ei. Vou ter que dar TP no seis aí, que eu não sei se vocês repararam, mas eu saí daí. Por quê? Nossa, ele tá ruim, eu vou ter um pouco... Eu coloquei... Para aí o carro aí, over. Tô indo aí já. Ah. Eu coloquei as minas... Eu coloquei as minas no chão lá, e provavelmente o civil passou em cima. Aí matou dois civis e o jogo, né? Não permite. Falei, peraí. Ah, e você fez o quê? Foi o quê? O que aconteceu? Tipo, reiniciou. Tipo, reiniciou. Eu voltei lá no... Caralho, nunca tinha visto isso, mano. Ficou muito estranho. Ainda perguntei se foi o Dracola que matou. O primeiro que morreu, aí eu falei, ô Dracola, matando o civil aí. O Dracola tá fazendo? Olha a galera aí na frente. Cara. Pronto. É aquela parada, eu estou de moto, né? Resolvido, cara. O Venão tá na metralhadora, mas não tá no jogo, aí fica difícil, né? Como não? Pô, então o que você não atirou nos caras? Não, eu tô mexido no equipamento aqui. Tá mal. O que foi, ô Dracola? Não vi. Ah, eu vou... Ficou pra fechar a porta aqui. Tem uma crianjada, rapaz. Tem que dirigir na visão noturna, porque estouraram o meu farol, velho. Ah, a gente vai pegar o bagulho aí e pegar o helicóptero. É, ué. Parece que não tem ninguém, não. Vambora. Não tem ninguém, não. Eu vi uns quatro caras ali dentro. Vai baixado, demônio. Deixa eu atenção, não. Não tem ninguém, não, pô. Tem não. Imagina. Tem não, porra. Tem embaixo também. Pô, de pistola, hein. Dá uma menos atenção. Onde tem os bagulho aqui, não tem nada. Ah, vamos pegar então. O cara tá aqui, ó. É pra eliminar o cara? Poxa, fica com o time dar o brother ali em cima, hein. Mas tem mais gente aqui? Tem mais um aí embaixo. Desentrado já, né? Peguei, peguei, peguei. Já tô levando ele pra ir pra fora. Tem mais cara aí dentro. Sim, mas eles nem viram. Ah, alô pra ele, já alô pra ele, já. Bate na cara. Vamos ver qual que é desse cara aí. Fica com a mãe dele, fala que ela é bobona. Vambora. Cadê o maluco que tava aqui? Tem mais suprimentos aqui. Vocês falaram da atualização já? Que rolou? Ah, verdade. Ainda não. Ah, é, galera. Agora sim, ó. Quando um pega um suprimento, por exemplo, eu vou pegar agora na tela de quem tá assistindo aí no Rafa, ó. Vai mostrar que ele pegou mais 50 de comida. Exatamente. Então, isso tem que pra geral. Muito bom mesmo, porque, tipo, às vezes o cara tá numa treta ali, eu fazendo alguma coisa, não tinha como ir lá, pegar, e às vezes ele acabava esquecendo de pegar e caía fora. Não, cara. Não sei se funciona com arma isso aí, mano. É. Pegaram o ponto de habilidade aqui? Não, arma e documento não funciona, não. Todo mundo pegou o ponto de habilidade? Claro, claro. Agora vamos... Ah, aqui, ó. Claro que o piloto... É, vai ser claro. Bom, apareceu a missão pra nós, né? Apareceu? Já marcou a missão direto, né? Quer ter lá? É, já tá lá em cima. Já marcou. Eu estava gravando com o Facecam. Tirei a Facecam pra ver se para de travar, porque começou a dar uma travada louca aqui. Vamos ver se melhora. Louca, louca. Louca, louca, louca. Desculpem, galera, mas esse jogo é muito mal otimizado. Ele começa a usar muito processador. E eu não tenho o PC da NASA, apesar de ter um PC muito bom. Esse jogo não consigo gravar com o Facecam, não. Já tentei algumas vezes, sempre deu problema, por isso que eu acabo parando. Tentei de novo. Tirei de novo. Vambora. Só pra não perder o vídeo, vai ter essa partezinha com esse canho e agora sem. Beleza. Caraca, mano. Eu acho que a gente não precisa jogar, hein? O que esse helicóptero tá fomegando já? Não, o camarada aí deixou o pilotão e bateu no penhasco. Bateu? Na verdade, eu pensei que tava na altura certa e eu acabei vendo uma pedrinha, bati. Mas deu um pulão pra cima, no momento. Cara, aqui tem uma encerra. Tchau, pode pular já. Umas encerras muito loucas, hein, velho? Vambora. Acho que eu estou indo pro lado errado, né? Bastante. É mesmo? Aparentemente, esse eu acho que não tem ninguém mesmo, hein? É tipo um hotelzinho. É um hotel esse aqui. Então, calma. Não é pra chegar chegando assim, não, rapaz. Ele já tá lá dentro. Eu tô no telhado, porra. Eu tô no telhado. Mas não tem ninguém mesmo, não. Tem que localizar um agente aí. É, a gente vai ter que localizar alguém. Tem sim, aí são várias portas, entendeu? Ele tá na garagem. Tá. Pega... Ó, 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 ó. E ouviu aí em cima. Não, a janela é preta, cara. O cara tá lá dentro vendo a gente pela janela. Avisei, cara. Janela filmada, filho. Então, a gente vai ter que localizar ele. Será que vai ter que fazer tipo aquele lance com o drone de novo? Eu acho que sim. Porque ele tá vendo a gente pela janela. E a gente não vê ele porque a janela é preta. Hum, bem louco. Tá bom que a gente nasceu longe pra caralho, né? Só perdeu um helicóptero dentro da cola. É, o helicóptero já era, né? Fazer o quê? A vida é isso aí, né? Perdei meus equipamentos. Localiza o assistente da gente sem chamar a atenção. Por causa do amadorismo de outros. É, eu aviso, mas não. Botou no telhado. É, e para que no outro vídeo você falou a mesma merda e todos os bagulhos foi você que foi visto. Foi eu nada. Desculpa, tudo não vê, não. Foi eu nada. É sempre eu, cara. Tô bom de boa. Ó o Rafa lá já. Ó o Rafa lá já. Eu tô deitado e só tem o drone já, otário. É pra seguir o cara, hein? É pra seguir, ó. Por amor de Deus. Vamos perseguir ele, amador. Pior que eu estou muito exposto aqui. Deixa eu sair daqui. Ficar fora de vista. Se ele nos vir, não teremos nada. Como é que a gente vai seguir o cara mesmo? Sem a porcaria de um veículo? Tem carro aí, pô. Tem um monte de carro ali na garagem. Só espero ele sair. Tocou o helicóptero? Não tocou o helicóptero. O cara tá no passinho do Lango, né, velho? Aí, irmão. Não sei se você sabe, mas isso aqui é um vídeo. Tem visual dele. Pode tirar? É pra matar? Não é pra matar. Não, senhor. Não, senhor. Negativo. Beleza. Não queima devagar, não, cara. Tá, bosta. Ah, beleza. Ele tá escolhendo. Ele só me se abre a porta no carro. Pera, 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 pera. Bora, bora, bora. Tá na hora. Eu peguei um carro aqui na rua, falando na bunda de vocês. Não querem vir aqui mesmo? Eu vou, eu vou. Eu vou. Vou abrir o montinho. Ó lá. Já pode seguir o cara. Documento que a gente pega, também pega pra todo mundo? Não. Nem documento, nem arma, nem ponto de habilidade. Sabe que eu peguei o documento lá dentro. Segura aí, antes dos 100 metros, tá? É, tem que ficar antes dos 100. Uma moto que não chega nenhum no carro de vocês. O problema é eu chegaria naquela parte que a gente vai ser vista. Nossa, ele me meteu louco ali na parte. Ele entrou numa favelinha aqui, mano. Tá cheio de bagulho de laranja. Ela saiu, acho. Saiu do carro? Saiu do carro? Saiu, saiu. Saiu, saiu. Siga o assistente pra chamar a atenção. Beleza. Já vou no drone aqui, já. Não vai ser. Não vai ser, querido. Estamos só urubuzoiando. Que missãozinha. E legal que tem um monte de urubu aqui mesmo. Opa, tem um cara atrás aonde? Olha os caras na rua, os caras na rua. O cara na rua, galera. Se esconde, se esconde. Ah, não trava. A gente vai ter que gravar a conversa com o drone, mano. É, eu tô indo lá. Merda, cara. Ah, mentira, galera. É, cuidado pra vocês não ficarem a moça na rua. Não vai dar ruim. Ah, mas tá atrás do barraco ali, porra. Aham. Peraí que eu tô entrando pelo telhado aqui. Cadê os malucos? Cadê eles? Cadê o cara? Tô escutando. Caramba! Eu tô escutando. Achei eles. Caralho, eu tô com uma igreja sinistra aqui. Caralho, esse drone nem tá na caruda, né? Temos o que precisamos, vamos. O que que eles falaram que eu não ouvi nada? Me viram o nosso drone. Eu também não ouvi muita coisa de direito, não. Eles viram o nosso drone? Eu meto o drone dentro da sala, velho. Meteram o drone na vista dos caras lá, mano. É, quem que foi? O meu tava no bota da parede. O meu tava no andar de baixo. Eles viram, mas a gente terminou a missão. Então, eu subi, eles... O meu até que viram, mas quando eu já tinha acabado já, também. Bora, abriu outra pasta aqui perto de nós. Aqui já vamos buscar ela lá pra outra missão. Perder tempo, não. Vambora, vambora, vambora. Fala que eu vou... Vai, Venâncio. Entrei, mano. Capitão Venâncio. Tenente, Tenente Venâncio. Oxe, cadê o destino, cara? Que não mostra? Ah, o C, o C. Subiu um morro, hein? Pra trás, pra trás, pra trás. Perdemos o helicóptero, né? É. Ah, apareceu nova missão. Apareceu nova missão. É, porque era uma pasta esse cara, né? Então a gente já ganhou uma missão dele. Pra querer pegar outra pasta ali já, ou já vamos começar a missão? Vamos terminar essa aí, que assim que acabar a gente pega outra pasta. Cada pasta é uma missão, né? Demorou, então aceita aí, Dracola. Caralho. Passa reto, passa reto, passa reto. Passa reto. Vai, vai, vai. Não, não precisa ver, não. Se esconde pra não morrer. Só isso. Duraram o pneu. Sério? Pneu do carro, aham. Meu Deus. Agora ferrou. Meu! Nossa, mas deu um headshot. Nossa, mano. E esse cara aí? Alguém tá aqui dentro do holicóptero. Vocês vão trocar o tiro com o cara? Com o cara? Bora, 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 bora. Eita! A gente vai trocar o tiro com o cara, você tem certeza? Santo Cristo. Aí. Com o cara. Vambora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Não, e esses caras aí, esses apoio nossos aí, chega agora só. Deixa eu desmarcar esse local aqui pra não... Tá cagado. Vambora, vambora. Cadê eu ver, não? Cadê? Rapaz, vambora. Outro lado, outro lado. Porque não tem espaço desse. Bora. Vai explodir o carro do meu lado, querido? Eita, pega. Liga essa Nita aí que não... Ah, já tá vindo outro carro aqui já, velho. Na moral. Vai dar de frente com a gente. A gente podia pegar ele, né? Vai dar o carro e pega o cara. Vai fazer o que agora, hein? Vai fazer o que agora, irmão? Mano, sai de perto, por favor. Vocês não vão pegar esse carro pegando fogo, né? Não, vocês mataram o cara, velho. Era pra pegar o cara. É. Não, o Venão atirou no cara. Eu? É tudo eu. Eu saí pela primeira porta do carro. Ó, pra você ter uma ideia. Eu tô com munição de granada na mão esperando. Eu também. Eu nem atirei, velho. Eu tô com a granada. Eu tô dirigindo, velho. É, o único que atirou foi o Venão. Eu não atirei. Eu não atirei, não. Aqui, ó. Tá aqui, ó. No mesmo jeito que tá, ficou o granada. Eu saí do carro ainda pra abrir a porta pra atirar o cara de lá. Mas essa explosão aí na minha frente. Foi eu. Ninguém atirou, Venão. Aí, galera, o que é rolê do carro aí, ó. Seja feliz. Não, tudo bem. Eu atirei, mas eu não atirei no cara. Caraca, o cara é percado ali, mano. Não dá, cara. A gente vai ter que rebaixar aí o Venão, entendeu? Pra soldado raso, porque... Ué. Não, que isso, cara. Não, que isso. Eu sei nadar no fundo já. Da outra vez ele falou que não era ele. Aí o Over foi editar o vídeo. O vídeo tá lá no vídeo. Com o headshot, pá. Sei lá. Isso, tiro o mágico, então. Porque eu atiro no lugar de centro e outro, porra. É um negócio chamado recoil. Eita, isso que foi aquilo, velho? Show de carro. Saiu voando, mano. Tá chovendo carro ali. Vambora. Meu Deus. Caraca, mano. Eu tava bebendo água aqui nem vi, velho. Chovendo carro. Aqui é também? Meu Deus. Coitados, Dracola. Deixa os caras dados. Coitados, esses caras quando vê a gente, eles não falam, coitadinho deles. Eita, olha que da hora, asfalto molhadão. A gente tá indo pra onde agora? Pro Japão? Essa árvore rosa aí? Qual o nome disso aí? É IP, é IP. É IP isso aí. É, mas no Japão é a flor de cerejeira. Aqui a gente chama de IP. Então. Eita. Falou. Esse carro, hein? Falou. Falou mesmo, né? Falou. Legal. Eu não vou enfrentar a polícia, não, velho. Eu vou tocar tiro com eles também, não. Notícia. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Legal que os caras tão vindo lá atrás. Boa, hein? Que tirou neles. Cadê eles? Atira não. Não atira, não. Atira sim, que eles tão vindo muito atrás. Tchau. Não, tá inteiro. Caraca. O cara tá inteiro, velho. Meu Deus. Sai de perto dele. Não atira agora, não. Ai, mano, meu Deus. Eu matei um pro civil. Errei de novo. Agora foi. Eu não errei, não. Foi eu agora, irmão. Lógico que não. Lógico que foi, ó. Lógico que você é burro. Tá gravado aqui, ó. Oxi. Eu ainda caio na ideia. Toma banho, rapaz. A gente já pode começar a ir daqui mesmo. É sim, sim. Tchau. Tem teu helicóptero pra gente sair de fuga, tá ligado? Bom, já vamos dronar daqui mesmo. Esse pau, acho que a gente não vai conseguir dronar. Conseguimos. Os caras daqui é mais burro que os outros lá. Ah, Dracola. Lembra que a gente veio aqui? Não. Eu também não. A gente vai pegar uma arma aqui, cara. Mano, eu não lembro nem do que eu comi ontem, mano. Você quer saber se eu lembro? Mano, para, né? Oh, rapaz. Foi três semanas atrás isso, cara. E aí? Três semanas atrás. Tá pedindo demais. Já matei um já, viu? Achei um ponto de habilidade, uma medalha aqui. Então, over. Tem um bagulho chamado. Eu não perguntei nada pra você, velho. É, foi esse ponto de habilidade mesmo que a gente pegou. Nada, nada, nada. Como você é engraçado, cara. Tô num... Esse aqui é de boa. Eu e Dracol fizemos limpa desse aqui rapidinho, né, Dracol? Tem um cara varrendo aqui, velho. Tá na hora de aprender, hein, over. Tem esse cara aqui na barita. Vou pegar ele de pistolita. Acho que não, né? Então tô no Drift aqui, hein? Quer chegar perto e chamar a atenção do cara, Rafa? Porra. Quantos anos... Quantos anos de academia você fez? Chegar perto, cara. Tá atrás da mureta. Que esperto, hein, rambado. Que esperto. Rafa, vem comigo aqui que tem dois aqui. Localiza o caminhão promocional. Provavelmente isso vai... Tem dois não, Ed. Tá aqui, ó. Ah, tá. Tô dando a volta. Tô dando a volta. Tá de costa, um, hein. A Buma quer que a gente roube o troque por um que irá detonar na entrega. O objetivo é destruir o depósito dos materiais promocionais. Querem pegar esse documento e a medalha ali ou não? É, é o caso, a medalha aí, eu acho que eu já peguei uma dracola já, quando a gente tava jogando em off. Pega a parada aí, Rafa. Vou pegar aqui os mantimentos, mantimentos aqui. Tem, tem. Não, não precisa, não precisa pegar. Ah, tá, legal, legal. É verdade, é verdade. Olha, vou falar pra você que dá pra pegar o caminhão, sair aqui por trás e ninguém mais vê. Eu tô só matando os caras que estão fazendo ronda. O cara tá dizendo que tem mais um aqui, mas não aparece pra mim, cara. É porque vai ver que alguém já pegou. Tá bom. Eu tenho que fazer o bagulho que alguém já explodiu o galho, gente. Ah, é pior que tem uma medalha ali, ó, onde o V não tá. Eu peguei, eu vou te pegar. Mas não adianta você pegar, a gente tem que pegar. Não, vem aqui, pode vir, tá tranquilo. Tem um cara, mas eu não tô vendo onde ele tá, mano. Provavelmente ele tá no andar de baixo. Tá aqui, ó. Tô tomando cuidado no andar de baixo. Ele tá aqui, ó. E tem um documento também. Pode pegar, pode pegar, entra aí. Pera aí que o cara viu alguém. Pega, pega, pega. Ah, missão faca assada, velho. Não foi eu, não me viu. Ele viu o Rafa, ele tava atirando no Rafa. Ah tá, tem um documento ali também. E eu tava do outro lado, mano, atrás do helicóptero. Não sei o que eu tô cantando, tá? Só tô afim de cantar pra falar mesmo, pra não ficar tela de loading sem nada pra falar, porque eu não tô afim de cortar ela, entendeu? Então eu tô falando mesmo. Agora estamos de volta pra mais um vídeo. Mentira. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dragula, voltou, Dragula? Já, já. Mano, alguém deixou o gás ligado do fogão, né? E não sei pra quê. Se a gente ouve uma explosão e acha que é no jogo, do nada a gente... É, na verdade sou eu morto mesmo. Que explodiu aí. Não fui eu não, velho. Olha lá, olha lá, aqueles caras flutuando. Quem tá vendo? Olha lá, mano. Aonde? Eita! Olha lá, olha lá, olha lá. Ué? Ei, Ubisoft. Nossa, o cara morreu. O morreu, o morreu. O morreu, o morreu. O morreu. Ué, e fracassou a missão. Nossa. Caralho. Por favor. Não sabia que tava com a War nesse jogo aqui, não. Caralho, mano. Eu e o Mion, eu vim fazendo o show, fazendo a festa pra demonstrar legal. Ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra. Não, os caras viram a pedra. Os caras viram a pedra de longe mesmo, né, cara? É foda que eles fumaram ela, pelo visto, né? Cara, eu já tô com o vigor mó alto e o cara só cansa, velho. É o alvo número 2, ali. Pando, você vai ver no deserto de sal que a gente tá querendo ir, show. Lá você mandou espaços, alcançou. O cara ficou cansado só de voar, né? Aí, aí, ó. Eu vou me esconder aqui atrás do container, vem pra cá, Vinal. Só vou marcar os caras. De longe. Eu tô com a bateria finita do drone já, ou sou eu mesmo? Só sei. Peguei o ponto de habilidade pra isso. Tem dois dentro da casa. Tem mais uma guareta ali, peguei. Beleza. Peguei mais dois ali, pronto. Eu preciso... Eu precisava muito de munição, cara. Tem... Tem... Mais na frente, tem que matar esses caras. Aqui, ó. Tem que matar. Ah, tá. Porra, tava do lado, onde eu tô. Cadê? Ah, não. Tá ali do outro lado. O bagulho chamado o mapa aí, igual é bom usar, se desigual, assim. Isso aí. Beleza, eu peguei um aqui. Meio aqui já tá mais ou menos. Tem que pegar esses três aí, ó. É, eu vou pegar esses caras aqui. E três? Na casa ali? É, tá saindo... Opa, opa, tá saindo um... Perto de onde tá a arma. Arma? Ah, a caixa de arma aí, a caixa de munição. Ah, tá, tá, tá. Mano, tipo... Tem dois caras aí em cima, Dracola. Pera aí, Dracola. Eu preciso que você pegue ele, caso ele saia. Eu vou te dar um cover, né? Calma aí, calma aí, Dracola. Calma aí, calma aí. Aí, pode ir, Dracola. O cara tá lavando o bagulho aqui. O que ele tá lavando? O cara tá passando um vassoura aqui, ó. Dentro da casa, tá? Vai, vai, vai. Pega ele, pega ele. Dentro da casa, tá limpo. Beleza. Peguei o documento. Quem quiser pegar o documento, tá limpo aqui embaixo. Não, relaxa. A galera lá de cima, a gente pegou a medalha ali. Pegou a medalha? A gente já pegou já, faz um bom tempo aí. A gente precisa pegar a galera lá, ficar uma outra saída e depois a galera de cima. É, a galera de cima é mais GG pegar. Que nem vai precisar, na verdade. A gente pode pegar o caminhão aqui aí fora. É, mas tem um helicóptero aqui. A galera de cima pode ver. É. Se a galera ver, acaba a missão. Você que eu pego o helicóptero, vocês pegam o caminhão? Não, não. Se eu pegar o helicóptero agora, eu vou chamar a atenção do mundo. Tá, então vai. E o caminhão? Eu também. A gente vai ter que chegar um pouquinho mais de perto, porque a gente não tem visão aqui. Aguenta aí, gente. A gente vai pegar os caras aqui já. Eu tô indo pegar os de cima, pega os de baixo. Vem aqui, Dracola. Vem aqui, Dracola. Tinha que pegar esses caras aí. O cara tá atrás dessa casa aqui, Dracola. É, sim. Estamos mais um momento tirando o vidro. São quatro. A gente vai ter que pegar os dois primeiro aqui, ou os dois lá da ponta. Tem que ver qual que vai ter visão primeiro. Eu sei que eu já tô vendo aqui. Eu tenho um na minha mira aqui, que tá lá na pontezinha. Pera aí, pera aí. A hora que você se fala lá aí, que pode atirar. Vai, Dracola. Vai. O cara entrou. Achei que você não tinha visto. Pô, os caras tão na guarita da saída que a gente poderia ir, né? Os caras da guarita ali. É. Vamos pegar os caras da guarita e GG. Estão resolvendo lá em cima, então... É, o legal é que eles veem a gente pelo vidro, né? Vamos esperar eles saem. Vem pra cá, vem pra cá. Eles tão conversando e lá tão... Pegou algum aí, Over? Peguei todos. Parece que eu sou a arma não maior que a minha. Matou tudo aí em cima, Over? Matei. Matou. Ah, ele matou. Ele matou. Ai, vai ver, vai ver. Não vai, não vai, não vai ver. Eles vão sair dali. Estamos limpando a área. Temos a limpa. Depois de... Tempo aí. Oi? Tem que trocar o caminhão. Tem que trocar o caminhão rápido. Tem que levar logo. Ah, é mesmo. Vaza, vaza. Bora, bora. Deixa eu ir com ele aí, eu... Deixa eu ir com ele aí ver, não. Então vai, então... Não vai. Ah, eu e você. Eu e você. Ah, tá. Bora, bora. Bora, bora. Cadê o local? Não aparece. Só seguir, só seguir. Pra mim tá marcando aqui já. Tá marcando por aqui. Isso. Deixa eu ver se vai ser... Ah, não. Dá tempo sim, dá tempo sim. É longe? Não, aperto, aperto. Ele tá falando que é pra gente levar o caminhão e voltar com o outro que eles não percebam. Ah, por um falso aí. É. Quem for de helicóptero aí já vai na frente pra ver se tem treta lá, se tem alguma coisa. Tá limpo, não tem nem mancha de laranja nem nada. Pode ir tranquilo, Rafa, sem bater o caminhão nem nada. Dá tempo, tranquilo. Não sei se vai spawnar na hora que a gente chegar, né? É, por isso que eu falei pra vocês irem na frente já. É, tem uma tropa de empolgada lá, né? Tem, tem, tem roxo, laranja. Tá tranquilo. Mas a gente vai bater de frente com os caras, cara. Não, não, não. É o outro caminhão aqui, para, para, Rafa. É, mas eu tenho que deixar isso. Pega esse caminhão aí e eu vou colocar o outro lá. Esse caminhão é que vai ter que pegar, certeza. Tem duas manchas, cara. Uma roxa e uma laranja aqui. Não, não, nem mexe. Eles tão ali em cima. É, vai lá, Rafa. Vai lá, Rafa. Vai lá, Rafa. Não, por aqui não dá, Rafa. Dá? Que não dá o quê? Saí de casa e comi pra caralho? Marquei os caras. Vem, 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 vem. Ih, não é aqui, não? Ah, tem que falar com esse cara aí, ó. Ah, tem que falar com o cara aqui. Que ruim, amigo? Tem um caminhão pra trocar? O seu espanhol é quase tão ruim quanto o seu inglês. Eu sei qual é o caminhão já, cara. Você encontra o de primeiro. Não tem grande divulgação, não tem nada. Tá bom, tá bom. Caralho, beleza, cara. Tá passando o tempo aí. Cara, o cara não parou de falar, velho. Ó, tá falando o Y aqui pra parar, parou. Para, vem, vem, vem aqui, hã. É esse mesmo, é esse mesmo? Sei lá, tá mandando levar. É esse aí, é esse aí. Vem, bora, vem, vem, vem. Bora dar no pé. Pô, cara, não cala a boca, mano. A gente tem 50 segundos agora. Ah, velho. Dá tempo, rapaz. Matei um civil até. Matei um civil sem querer atropelado. Correi muito, velho. Não erra, não. E busca. Não tem pôr pra não bater o caminhão. É um helicóptero. Não sei como você perdeu. Caralho, 36 segundos. Vai, vai, vai. Não foi tão de boa assim. O cara falou demais e a gente foi tranquilo achando que era o tempo de ida e o tempo de volta. O tempo de ida e de volta dava. Só que o cara mó tagarela do inferno... Ah, os caras parece que bugou, né? Os caras parece que bugou, porque os caras nem se mexeram. Não, acho que eles acham... Bom, não sei. Tinha dois grupos ali. Eu acho que eles acham. Ai, boa, boa. Parado de... É da área sem chamar a atenção. Eu tô com o helicóptero em cima dele. Foi? Foi. Agora nós saia da área. Tá da área. Pra nós sair da área. Deixa o helicóptero. Sem chamar a atenção, matamos todo mundo. É. Vou ficar fora da área pra eles entrar, só. E aí, Boca. Morreu geral, Boca. É. Se bobear, você tá ligado? Que a gente tinha que fazer essa missão, acho que sem chamar a atenção mesmo. Assim, tipo, sem matar. Só pegar o caminho e sair fora, né? É, mas ia ser meio difícil isso. Aham. É que a gente é muito foda. A gente é foda pra caramba. Mas falhou a missão, tá ligado? Já pensou? Que loucura. Bom, galera. Acho que esse vídeo vai ficando por aqui, né, Over? Espero que vocês estejam gostando dos novos episódios aí. Com essa galera. É, se não, você quer que eu responda assim. Então, pela filosofia espanhola da estratégia do conhecimento humano, eu acho que a gente pode ficar por aqui, então, com essa missão. Então é isso aí, galera. Deixa o seu like, se inscreva no canal dessa galera que tá aí, da brodarinha inteira, que tá aí, do Venom, do Drakin, dos caras e tudo, hein? É nóis. Mas não esqueça de dar o seu like, cara. É muito importante. A galera, a maioria tá assistindo e tá esquecendo de dar like. É preguiça? Porra, dá um like aí, caralho. E assim, galera, nos últimos três vídeos deu uma queda de view. Se vocês puderem dar a compartilhada, a gente agradece que aí a série vai até o final. Vocês sabem que o feedback é muito importante pros vídeos continuarem, né? Senão, a gente pode dar coisa no lugar. Simples assim. Vocês que mandam. Mas, galera, deixa aquele like, comente o que vocês estão achando, dê sugestões e é nóis. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.